A Sociedade Beneficiente Operário completou 100 anos de fundação. Um jantar com os sócios na sede Campestre marcou a comemoração do centenário. Criada pelos artesãos Carlos Stange, Frederico Quante, Francisco Fuch, Otto Hoffman e Jacob Fuch, em um período onde mal se falava em direitos trabalhistas, o objetivo da SBO era garantir dignidade aos operários associados, zelando principalmente pela saúde e por um enterro digno. O objetivo, na verdade, era de ajudar o povo, porque existia muita dificuldade em remédio, então eles fizeram a sociedade justamente pangariar essa finalidade de conseguir remédio e o auxílio funeral para as famílias. A criação da SBO, ela parte do princípio que tinha que se organizar em sociedade, onde abrangeria carpinteiros, marceneiros, ferreiros, sapateiros e núcleos setoriais, como hoje ainda é na Alemanha. A primeira sede da SBO foi inaugurada em 9 de abril de 1922, em um barracão de madeira que servia de depósito de erva mate, pertencente à firma Fuch Heinert. Em 1933, a Sociedade Beneficente Operária adquiriu sua primeira instalação própria, o Cine Teatro, 15 de novembro. No ato da inauguração, foi criada também a tradicional cerveja Nó de Pinho, fabricada na cervejaria canoiense. Por falar em cervejaria canoiense, Gerda Leffer é uma das sócias mais antigas e, por coincidência, faz aniversário junto com a SBO. Eu conheci a canoiense quando eu tinha 4 anos. A minha tia casou aqui. Era casada com o Biri Leffer, que tinha a cervejaria. E por isso a gente sempre vinha pra cá. O meu marido, com 19 anos, ficou sócio. No dia 12 de maio de 1952, a sede da SBO foi totalmente destruída por um incêndio. O presidente da associação durante esse período turbulento era o doutor Mário Mussi, que não mediu esforços para erguer a sede da sociedade. No dia 1 de maio de 1953, foi lançada a Pedra Fundamental. A data era celebrada com grandes festejos, alvorada e música. Depois de 10 anos de construção, inaugurou o prédio que existe até hoje em frente à Praça Lauro Miller. Atualmente, a SBO levanta recursos do aluguel de parte do prédio e também dos bailes que acontecem na sede do centro. Além da contribuição dos sócios. A sociedade já chegou a ter 600 sócios. Hoje nós temos 130. Quando eu comecei de presidente, nós tínhamos em torno de uns 25 pagantes. A gente foi trabalhando em cima disso aí. E hoje a gente, graças a Deus, já está com 130. Um dos passatempos preferidos dos descendentes de alemães da antiga Canoinhas era jogar o bolão. Aqui na SBO do centro de Canoinhas, nós temos uma cancha de bolão. Esse jogo é diferente do boliche, pois a bola deve percorrer essa parte mais alta para derrubar os pinos. Além do bolão, a dança e o tiro eram atividades preferidas pelos descendentes. Daí a necessidade de criar um clube para realizar as atividades, vista a escassez de locais destinados a isso na antiga Canoinhas. Os membros da SBO formam times que participam de disputas de bolão. No corredor da sede do centro, há um hall com armários repletos de troféus conquistados em campeonatos estaduais e também regionais. Inclusive a Federação Catarinense de Bosch em Bolão sempre estão nos orientando, estão nos convidando para casais, bolão de casais, o próprio bolão dos homens e das mulheres também. Emílio Ralf também é um dos sócios mais antigos da sociedade e já participou de diversas atividades, como bolão e tiro. A SBO, bem dizendo, eu tiro algo, mas depois que fizeram a junção, antes era tiro algo separado aqui embaixo. Daí fizemos a cancha de bote, aqui, de bote não, de bolão, mas depois ficou aquecendo, daí fizemos junto com a SBO. Este é o projeto da reforma do prédio da SBO. 100 anos de história não seriam 100 anos de história se não houvesse prospecções e um futuro que já está acontecendo. Muitas sociedades não foram para frente porque eles não deixaram a juventude assumir. E nós, pelo contrário, a gente está trabalhando, a gente está formando logo um novo presidente e vamos passar a bola para que isso aqui não fique no abandono. Desde criança estou ali, estou vendo a evolução que ela está tendo, querendo ou não, sempre está fazendo alguma coisa nova, churrasqueira, está crescendo. Graças a Deus a sociedade sempre está evoluindo aí para frente. A cultura e a tradição são passadas de pai para filho. Logo, a continuidade da sociedade depende das novas gerações. Audem-se! Obrigado.